Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera, trazendo aqui mais um vídeo de novidades, novidades do Free Fire, galera. Então, se você curte novidades, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder, beleza? Agora são exatamente 2 horas e 55 minutos da manhã, velho, do dia 25 de junho. Eu tô acordado aqui, vendo uma coisa, editando aqui um outro vídeo que eu vou lançar daqui a pouco e vi essa novidade aqui, mano. Entrei aqui rapidinho pra fazer aqui uma parada aqui e vi isso aqui e já resolvi trazer aqui pra vocês em primeira mão. Talvez você esteja acordando agora e veio a notificação e você foi assistir o vídeo pra ver do que se trata. Bem, então a Garena, galera, já lançou aqui mais uma coisinha nova aqui pra gente. Primeiro, é um super desconto com a roupa do skatista. Vamos passar aqui, ó, você entra aqui, tá esse banner e agora vem mais um outro banner aqui e aqui tá o banner, mano. Que é falando sobre jogar de skatista na nova ranqueada. Dia 25, no caso de hoje, até o dia 27, você vai comprar com desconto a roupa skatista feminina por R$ 799 ou a roupa masculina por R$ 799. Lembrando que ela custava R$ 999, beleza? E outro banner é esse aqui, é o banner de boas-vindas da nova versão. Faça login amanhã, no caso dia 26, e participe de desafios, prêmios de boas-vindas que te aguardam. Então os prêmios de boas-vindas tem aqui, ó, isso aqui são coisas que a gente poderá ganhar amanhã depois da atualização, né? Skin da MP40, comida do pet, cartão de 7 dias de mapa do tesouro, se eu não me engano, ouro, né? Isso aqui sempre vem e uma caixa de skin também da MP40. Então provavelmente você vai ganhar ela definitiva, ou talvez você vai ganhar caixas dela. Tudo isso aqui nas boas-vindas. E outra coisa também que eu vi aqui, mano, deixa eu fechar isso aqui, é aqui em cima, aqui nessa parte aqui, que tem um aviso aqui, ó. Vamos girar aqui, vamos passar. E aqui, ó, aqui tá aqui, ó, manutenção dos servidores, mano. Isso aqui apareceu agora, que os servidores entrarão em manutenção do dia 26 de junho, a partir da 1h da manhã, até as 7h30. Os jogadores não poderão fazer login durante esse período, que é o período que vai estar sendo atualizado aí. Então provavelmente depois desse período aqui, você vai ter que baixar nova versão, vai ter atualização na Play Store, ou até mesmo no próprio aplicativo já vai atualizar e vai entrar naquele novo modo que todo mundo já tá jogando aí, alguns youtubers já conseguiram acessar ele, mas ele vai estar disponível aqui pra gente agora, aberto pra todo mundo, né? Pra todo mundo poder jogar e ver as novidades, incluindo o novo personagem. Então galera, daqui a pouquinho eu vou estar soltando o outro vídeo aí, falando sobre todas as novidades que vem nessa atualização, beleza? Então não perde, se não for inscrito, já se inscreve aí, ativa as notificações pra você não perder esse vídeo quando eu lançar daqui a um... Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, galera. Tô terminando de editar ele aqui e vou lançar aí pra vocês, beleza? Então se inscreve aí, beleza? Compartilha esse vídeo também pra estar dando essa força aqui pra gente e deixa o like, né? Então isso aqui, mano, é a notícia de agora, valeu? Então eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus, fui!